Quem lhe ensinou a interpretar exames laboratoriais, ensinou a interpretação estatística. E você tem que fazer uma interpretação clínica, que é muito diferente. O normal que você vê falar no exame é o normal da distribuição de frequência da curva de Gauss, que é o normal estatístico, tem absolutamente nada a ver com medicina. Eu garanto a você que depois que você passar por essa apresentação aqui de hoje, na manhã, segunda-feira, no seu consultório, quando você receber o primeiro exame, você vai ver o exame com olhos totalmente diferentes. Aí nós vamos focar no lipidograma, que muito pouca informação vem do lipidograma, quase nenhuma, porque a única coisa que interessa do lipidograma, no frigir dos ovos, é a relação triglicérides-HDL. É a única coisa que sobrou. Aí você faz o exame físico, cada vez faz-se menos, e você faz quais os exames laboratoriais. Quais são os mediadores que estão matando a doença? Se a minha homocisteína está alta, se a minha insulina está alta, são meus mediadores. Enquanto eu não normalizar a insulina, enquanto eu não normalizar a homocisteína, esse paciente não vai ser curado. Eu vou encontrar 50, que é falso positivo, porque a especificidade do meu teste é só 90%, 10% dá errado. Então, em cada 500 pacientes, eu vou ter 51 positivos, você concorda? Ou não? Tá bom. Eu vou ter 51 positivos, só que desses 51, você há de convir, só um tem a doença. Que é esse aqui, ó. Os outros foram falso positivo. Ou seja, se eu dividir 1 por 51, dá, aqui, 1 dividido por 51, a chance de eu ter hepatite é de 1,96. O paciente volta e falou, doutor, primeira vez na vida que em 15 dias não tira dor de cabeça. Pô, tá matado a charada, eu vou ficar pedindo exame, mandar para os Estados Unidos, porque muitos não fazem aqui. Tem que ser prático, gente. Se a coisa é desejável, eu trabalho no quarto quartil. Se a coisa é indesejável, eu trabalho no primeiro quartil. Pronto, tá resolvido o problema. Aqui, ó. Desejável, no caso aqui do MMA, é aqui, ó. Ele tem que estar no primeiro quartil, porque ele é uma coisa que quanto mais alto, pior. Então eu quero ele, quanto menor, melhor. Ah, mas a RDA diz que é tanto. Você sabe quando que foi determinado, as RDAs? O quanto que você deve tomar de vitamina A por dia, B, C? Na época da Segunda Guerra, 1945. Um grupo sentado em volta de uma mesa. Muitas dessas coisas não eram nem medidas em 1945. Tinha vitamina que não tinha sido nem descoberto ainda. Tinha nem sido descoberto ainda. Como é que um grupo de pessoas sentado em volta de uma mesa, usando arbitrariamente números, porque não eram nem medidos na época, vai determinar o quanto que você, médico, vai ter que prescrever de vitamina por dia. Piada, isso, pô. Até 14,5% das hemácias podem ter tamanhos diferentes. De acordo com o laboratório. Que é normalidade estatística. Não tem nada a ver com medicina. Quando eu te mostrar a normalidade médica, você vai levar um susto. Porque esse dado está no seu hemograma que você pede, e até hoje você não olhou. E ali te mostra o quanto que a pessoa vai viver. Só olhando esse dado. Você vai ver aqui. Eu vou te mostrar trabalho sobre isso. Mas o doutor Lúcio, ele vem trabalhando nessa área já há quanto tempo? Quatro anos? Parecia ontem, né? Quatro anos, mas ele está com laboratório há mais de 30. É melhor ele explicar para vocês tudo isso. Eu troquei de fornecedor de insulina há mais ou menos uns quatro meses, e já veio lá o valor de referência menor que nove. Nos outros, todos, vem 30, 25. Então, é isso que o doutor Lúcio está falando, isso já começou a acontecer. Testosterona livre, o SHBG, tudo isso vai ser estudado. Aqui mostrando como é que a testosterona se liga. Ela tem muito, 2% só é livre. Grande parte está ligada à albumina, está ligado ao SHBG, e tem um total que vai de 300 a 800 no sangue. Tá bom? Obrigado.